A polícia descobriu uma casa que servia como laboratório, né, para refiro de cocaína, isso, olha pra você ver aí o local, né, com equipamentos, foi um trabalho realizado pela polícia, né, o Tenente Luiz Paulo Leite está comigo aqui, né, cadê, vai trazer informação pra gente do choque, né, vai trazer informação, Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lourdes. Bom, conta pra gente, pelo que a gente viu ali, era uma estrutura pra grande produção e beneficiamento de droga, né? Positivo, Lourdes. As equipes de choque aí, por meio de informações do Serviço de Inteligência, receberam informação aí de tráfico de droga ocorrendo lá no setor leste universitário. As equipes deslocaram até o local e encontraram uma mulher e, durante o rápido da entrevista, a mesma informou que seu marido estava realizando ali no momento o tráfico de drogas no local. A equipe deslocou até lá, encontrou na posse do indivíduo aí porções de cocaína pronta para venda e, durante a entrevista com a equipe, o mesmo falou que tinha um outro local no setor Moraes, aqui em Goiânia, onde estava fazendo a guarda desse equipamento e insumos, além de mais uma peça aí de cocaína pura. Ele tinha recebido aí a missão, né, de dentro do sistema penitenciário, pra pagar uma dívida que ele tinha com organização criminosa. Agora, quando a gente vê uma prensa daquela ali, Tenente, significa que é algo... ele lida com muita coisa, né, porque é uma prensa grande, né? É positivo, Lares. Ali a gente conseguiu apreender no local 10 quilos de insumo e, além dessa peça, né, eles diluem a cocaína pura com esses insumos e aí, a partir dessa diluição, eles conseguem fazer a venda aí pro mercado de pequenos consumidores aqui na região de Goiânia. Agora, só pra gente lembrar, Tenente, muitas pessoas, só pra você, usuário de drogas, a gente não tá fazendo, ensinando ninguém a fazer a receita de nada, mas, normalmente, pra fazer a pasta base render, eles colocam de veneno de rato pra cima e colocam tudo, né? É verdade, Lares, a gente já aprendeu já só da cálcica, algumas outras coisas aí, gasolina, que a gente sabe que eles misturam, e o cara, além de ingerir a própria substância em si, né, a cocaína, acaba ingerindo outras substâncias que são extremamente nocivas à saúde do indivíduo. Agora, Tenente, qual que é a ficha desse camarada aí? Ô, Lares, ele tem diversos passagens criminais aí, o mesmo já tava, já foi preso, né, dentro do sistema carcerário, e, assim, tinha recebido essa missão, né, de dentro, se eu tenho uma ideia aqui, ele recebeu essa atribuição que esse material aí é um material altamente valioso, ele, num valor agregado aí, poderia atingir até 100 mil reais, então a ficha dele compensou o investimento do crime organizado. Isso significa, então, no período que ele estava preso, no período que ele estava no presídio, ele teve contato com alguma liderança lá, quando saiu, era uma liderança que confiava nele, né, pra entregar o material avaliado em 100 mil reais, significa que saiu da cadeia pronto para virar um representante importante aqui fora, né? Isso mesmo, infelizmente, Lares, a gente vem acompanhando isso aí, ele tinha esse histórico de dívida com a organização criminosa, e ele recebeu essa missão para saldar, para pagar essa dívida que ele tinha, porque, como a gente sabe, se ele não paga, a própria organização cobra ele com a vida, né? E aí, muitas vezes, né, ou a família tem que levar dinheiro, tem que repassar dinheiro, ou então a pessoa contrai uma dívida, como o Tenente está dizendo, aí quando a pessoa é liberada, ela tem que ou trabalhar para a organização criminosa, ou fazer algum serviço que vai de morte a tráfico de drogas, a distribuição, e é assim que o crime organizado se fortalece. Mas, uma apreensão dessa quebra, digamos assim, quebra a parte da organização, né? É isso mesmo, Lares, o que a gente puder para fazer, para estar dando prejuízo, independentemente de quantidade, pode contar com a polícia militar, com o batalhão de choque, pode nos acionar, que a nossa ideia é dar prejuízo ao crime organizado. Aí, quero agradecer, parabéns aí, né, ao Tenente Luiz Paulo Leite Bolsonaro, que é do choque, né, trazendo o resultado aí dessa operação, ou seja, o camarada tinha, porque é uma prensa daquela ali, né, o traficante pequenininho, não vai ter uma prensa dessa, isso aí é para prensar aqueles pacotes de droga, né, o pequeno faz trouxinha, não vai precisar de uma prensa, se tem uma prensa é porque era algo que produzia, que passava muita droga aí por esse local. Tenente, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Obrigado, Lares, pode contar com a gente aí, com a nossa polícia militar e com o batalhão de choque. Muito obrigado, parabéns, né?